Eu vou tocar com a improvisação do meu coração, meu coração aberto, vou tocar para vocês o que eu pensar. Para quem tiver gravador, alguma coisa, grava, porque vai ser improviso, com muito carinho, com muito amor para vocês. É dedicado a vocês, dedicado a todo o povo argentino. Improviso, hein? Vou componer. Componer é muito, com muito vinho na cabeça. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.